Bom dia Umbanda, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, eu sou o Renato Tialian e esse aqui é o Devaneios de Umbanda, para quem ainda não sabe. Sejam todos muito bem-vindos, a dinâmica do programa é simples, rápida, prática. A gente pega um tema qualquer, voltado para Umbanda ou espiritualidade e discorre sobre ele. A gente não tem a pretensão aqui de sermos os donos da verdade, muito pelo contrário, é para a gente levantar essa reflexão e estamos sempre abertos a outros entendimentos, outras formas de pensamento, outras maneiras de se enxergar o mesmo assunto. Tudo isso é enriquecedor e com tudo isso todos nós aprendemos, que é isso que acho que a gente quer, não é? Muito bom, então hoje, bom, antes de falar do assunto de hoje, vou de novo recomendar, como já fiz nos vídeos anteriores, para quem não conhece, entra lá no www.psuead, a gente está com um curso lá de educação mediúnica, ministrado pelo meu irmão Paulo Ludogero, está genial esse curso, gente, de verdade. Ninguém é obrigado a fazer, tá? Ninguém. Mas, quem quiser fazer é enriquecedor, é um investimento em você que vai te trazer, no mínimo, um pouco mais de conhecimento sobre a religião, sobre você mesmo, é muito bom esse curso, e o valor investido é muito pequeno perto de tudo que você vai ganhar, de cultura, de conhecimento, é genial, tá? Fica a minha recomendação. Bom, vamos lá, hoje, eu pensei em falar um pouquinho, depois de uma conversa rápida que eu tive no Facebook, com a minha irmã Neidinha, que era lá da Tupã Oca também, do Caboclo Arrancatoco, que é a nossa casa, e vou falar um pouquinho sobre obsessão, obsessão. Meu irmão, minhas irmãs, já foi obsediado? Já teve que ir lá um médium, trazer o obsessor, levar embora, fazer aquele movimento, aquele paranauê todo? Muito bom. E você sabe como funciona a dinâmica da obsessão? Quais obsessões que a gente pode ter? legal, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá, basicamente, a gente tem quatro tipos de obsessões diferentes. Vamos começar pela mais conhecida? É aquela obsessão, aonde, por algum motivo, ou muitas até por ignorância daquele espírito, ele se encosta em você, para se alimentar da sua energia vital, e ele fica lá, encostado em você. Estou falando, se for um caso de ignorância, tem caso de obsessor, que é, que ele quer estar com você, ele tem consciência do que ele está fazendo. Mas aí é um tipo específico, imagina que você gosta muito de ir em um bar, com uns amigos, tomar uma. Quantos desencarnados não faziam a mesma coisa? E eles gostam, e continuam gostando. E não aceitam hoje o fato de estar do outro lado, enfim. Então, eles pegam e falam assim, pô, olha esse rapaz aqui, ele também gosta de ir lá, ele também faz isso. Vou me encostar nele. Entendeu? Aí ele vai com você para o bar, você bebe, bebe por você e bebe por ele. Não é? E é complicado, porque, mas isso aí seria um tema de um outro vídeo, porque aí existem os tipos, né, de obsessão, possessão. Aí tem outra história que a gente pode falar num outro vídeo, que é quando ele domina de fato você, você perde o controle da tua vida. Isso é uma outra história para um outro vídeo. Pois bem, essa é a obsessão mais simples que a gente conhece. É quando um espírito obsedia um encarnado, quando um desencarnado obsedia um encarnado. Perfeito? Aí vai lá no terreiro, toma um passe, toma um descarrego, tal, não sei o que, passou. Vida que segue. Modo mais comum. Segunda forma da gente ter uma obsessão, um tipo de obsessão. Desencarnado. Para desencarnado. Como assim, meu Cristo? Exatamente isso. Imagina aquele círculo vicioso. Dois, duas pessoas, duas almas, um pouco ignorantes, no que tange assuntos religiosos e evolutivos. Que aí quando um tá vivo, o outro tá morto. Aí o que tá morto quer vir e fica se vingando do que tá vivo. Aí quando a autoencarnação inverte, né? Aí o que tá vivo, o que morreu, passa a obsediar o que tá vivo. É aquele círculo que não acaba nunca. E quando os dois estão desencarnados, um quer perseguir o outro também, porque a raiva e o ódio e a mágoa continuam. Isso é muito ruim. Porque quando você passa por um pouquinho de entendimento, você vê que você perdeu muito tempo da tua existência, séculos às vezes, com uma perseguição besta e inútil. Que não vai te levar a nada. Tá? Sobre esse tipo de obsessão, caso a entidade queira se comunicar, a gente pode dar uma força e ajudar. Enfim, esse aqui é o segundo tipo que eu vou falar hoje pra vocês. Terceiro tipo. A obsessão é encarnado para desencarnado. Uau! É possível isso? Claro que é possível isso! Veja, imagina a seguinte situação. E com certeza você conhece alguém, porque todo mundo conhece alguém ou já vivenciou essa situação. Aquele ente querido teu, aquela pessoa que você tem muito carinho, muito respeito, desencarna. Vai pro outro lado. Lá tem as leis naturais de Deus que ela deve seguir. Então ela tem que seguir um caminho do lado dela. Mas, alguém aqui, mãe, pai, esposa, marido, filho, filha, não tem um dia que não sofre, que não fica chorando, que não fica chamando. Ai, como seria diferente se a pessoa estivesse aqui. Ai, porque a pessoa não sei o que. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo. Pega, às vezes, o quarto da pessoa fica montadinho daquele jeito, não mexe em nada. Meu irmão, minha irmã, pra que fazer isso? Deixa aquele espírito agora caminhar, seguir o fluxo natural da vida. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que está fazendo. Quem somos nós para queremos ir contra isso? Então aceita, pega as roupas, doa, fica com a menor vibração possível daquele encarnado. Lembre sempre, à vontade, lembre com carinho, lembre com amor, lembre com a saudade boa daquela pessoa. Não sofra mais por aquela pessoa. Tenha certeza, do outro lado, ela também tem saudades de você. Ela também gostaria de poder estar em contato com você. Só que ela tem que seguir o caminho dela. Então não prejudique essa pessoa, esse desencarnado, esse irmão que foi para o outro lado. Deixe ele seguir a vida dele. Compreenda as vontades de Deus. Ele sabe muito mais do que a gente, eu acho, né? Entendeu? Esse tipo de obsessão, você atrapalha a evolução dessa pessoa. E atrapalha mesmo, forte, pesado. A pessoa pode ficar aqui presa na terra. É muito ruim, é muito ruim. Pode desencadear uma série de outras coisas. Legal. Então falamos de três tipos de obsessão. E vamos falar do quarto, que também é muito comum, muito, muito comum. Mas a gente não percebe muitas vezes que é um tipo de obsessão. E muitas vezes quem faz não acha que fez. Ou que faz. Que é o tipo de obsessão. Encarnado para encarnado. Duas pessoas vivas. Como é que acontece? Qual a dinâmica dessa obsessão? Boa pergunta. É muito simples. Imagina. Você está no teu trabalho. Está no teu trabalho. E você não sabe porquê. Mas você não vai com a cara ali do Paulo. E o Paulo também não vai com a tua cara. E, meu, não importa nada para você. O que importa é o Paulo não se dar bem. O que importa é o Paulo não ser promovido. O que importa é o Paulo errar as coisas. Cada vez que acontece alguma coisa e o Paulo toma uma bronca. Você dá aquele sorricinho gostoso, maroto, sabe? E você passa o dia falando do Paulo. E você passa o dia falando mal do Paulo. E tudo é o Paulo. Porque o Paulo do teu trabalho fez isso errado. Porque o Paulo fez aquilo. Porque o Paulo não sei o quê. Percebe? É um tipo de obsessão, meu irmão. Meu irmão. Quer ver um outro exemplo rápido de obsessão encarnado para encarnado? Uma morte não correspondida? Ou então, de repente, aquela pessoa terminou com você? Aí você não faz outra coisa da tua vida a não ser pensar no que essa pessoa está fazendo. De como ela foi burra por ter terminado com você? De como ela foi cruel por ter te enganado? Ela não devia ter feito isso. O que será que ela está fazendo agora? Vou olhar no Facebook dela. Vou fuçar. Aí chega o ponto que ela te bloqueia no Facebook para você não ver. Aí você cria um outro Facebook só para olhar o que está acontecendo com essa pessoa. Você percebe? Você torce que tudo deu errado na vida dela. É um tipo de obsessão. Porque você está projetando. Você está emanando vibrações negativas para aquela pessoa. Então, meu irmão, meu irmão, cabe em vocês, cabe em nós, todo o tempo, a gente se policiar. Essa vigia constante. Orar e vigiar. Lembram disso? O vigiar é isso. A gente está constantemente ligado aos nossos pensamentos. Somos seres humanos. É normal. Você não vai chutar uma pedra descalço e agradecer, né? Opa, obrigado aqui. Estourei meu dedo aqui. Mas você é ser humano. Enquanto a isso, pode esternar indignação. Mas com relação a uma coisa séria, como uma obsessão, como o fato de você não parar de pensar em alguma coisa, reflete. Vê se isso, de fato, é o que você precisa para a tua vida. Eu tenho certeza absoluta que não. A gente está aqui, meus irmãos, para evoluir, para aprender. E a gente tem uma chance riquíssima de ir em um curto espaço de tempo. 70, 80, 90, 100 anos, que para o astral não é nada. A gente tem uma chance de evoluir muito. comparativamente, o que a gente pode evoluir aqui é muito mais rápido do que a gente pode evoluir trabalhando do outro lado. Então, vamos aproveitar essa chance. Vamos agarrar. Ninguém aqui está pedindo para você largar tudo, sair, esquecer que você tem uma vida. Não, muito pelo contrário. A gente está falando para que você, apesar de ter a tua vida, de querer conquistar tuas coisas, de querer ter uma vida tranquila, que você ainda assim se ocupe de coisas importantes, de coisas que vão fazer você crescer materialmente e espiritualmente, principalmente. Então, perder tempo sendo obsediado, perder tempo obsediando, pensando outras coisas, pensando bobagem, muitas vezes, não te leva a lugar nenhum, meu irmão. E se percebe o mal que você faz para outra pessoa, que realmente é isso. Você não faz nem um pouco de bem para aquela pessoa, fazendo desta forma. E muitas vezes é daí que surge o pessoal que quer fazer um tipo de amarração, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos refletir, gente. Se o teu ente, se você estiver no caso da pessoa que já desencarnou e você está sofrendo por ela constantemente, deixa ela seguir o caminho dela, deixa ela fazer as coisas dela. Ela tem um caminho lindo para trilhar do outro lado. Não faça com que ela tenha que seguir o caminho dela, pensando que você está aqui sofrendo por ela. Por favor. Tá, gente? Bom, em poucas linhas, espero ter conseguido explicar um pouquinho sobre obsessão. Também dentro do pouco conhecimento que eu tenho. Fico aberto a sugestões, a críticas. Quem quiser falar alguma coisa sobre, ter alguma experiência nesse sentido, fica à vontade de deixar nos comentários. Quem quiser mandar um e-mail ou uma mensagem inbox no Facebook, o nosso e-mail é fdumbanda.gmail.com Eu vou deixar na descrição. Então é isso, gente. Vamos juntos buscar conhecimento. Vamos juntos buscar crescer espiritualmente falando. Então, para você que ficou aqui até agora, meu muito obrigado, agradecimento, gratidão. Meu axé, minha força. Meu saravá. Como sempre, na descrição desse vídeo vai estar o link para vocês assinarem os canais dos meus irmãos Paulo Dogeiro, Beto Angeli, Adélio do Simões. Curtir as páginas no Facebook. Vai estar tudo lá. Tá bom, gente? E por favor, sugiram novos temas. Temos muita coisa preparada aí para entrar no ar logo mais. Mas sugiram. A gente promete que fala sobre. Tá bom? Então, meu muito obrigado. Meu axé. Minha força. Meu saravá. E um abração para vocês.